Essa música aqui, que eu vou cantar agora, Liberdade pros irmãos que dão privado, e essa música aqui, eu quero ver agora o Fênix, eu quero ver tremer tudo, tá ligado? A música que eu mais gosto, de São Paulo inteiro, baixada, tudo, é essa música aqui agora, porque um tempinho atrás, eu tava em casa, assistindo televisão, aí falaram assim, pô, tem um irmão de São Paulo que tá parando tudo, aí eu assisti no primeiro dia, aí no outro dia eu olhei e falei, porra mano, os caras são foda mesmo, dois dias já, causando tudo, Aí, dormi, encordei, e no outro dia a notícia, olha isso, os caras de São Paulo pararam tudo, três dias direto, aí eu falei, pô, eu acho que os caras vão parar no terceiro dia, mas aí no dia seguinte, a minha mãe falou assim, meu filho, aquela notícia de ontem, de ontem, de ontem, tá passando hoje de novo, aí eu falei, pô mano, é o quarto dia? É, 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 aí, mais um dia, aí o total foi quantos dias? Ó, eu falei, mano, aí do Rio de Janeiro, eu falei, pô, os caras de São Paulo é foda, a baixada é foda, aí o mano de Minas me ligou, pô, tu viu aquele bagulho de São Paulo? Ao outro de Brasília, eu falei, mano, puta que pariu, tem que respeitar, porque os caras parou o Brasil, tá ligado? E quem souber, dedo pro alto, e canta aí, meu irmão! Cinco dias de terror, o Brasil parou pra ver, quem mandar, quem mandar? Beatspower.com Oi, quem mandar, quem mandar? Foi pra fora da TV, eu tô, eu vim na rede TV, quem mandar, quem mandar? Cinco dias, caralho! Oi, quem mandar, quem mandar? Fiz de porta a porta